Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te ensinar a recuperar o seu sistema. Se ele corrompeu, se você esqueceu uma senha, se você instalou um driver de vídeo e está vendo uma tela preta, se você mexeu no arquivo do sudoers e aí você não tem mais acesso ao sudo, enfim, tudo que você precisa de um acesso ao administrador para voltar alguma coisa, a gente consegue fazer funcionar dessa forma, tá? E antes de começar aqui já na parte prática, deixa seu like, deixa seu comentário, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, então pega esse vídeo, espalha aí nos grupos, fala ó pessoal, deu merda, segue esse vídeo aqui que vai bombar, beleza? Então vamos lá, eu já mostrei isso aqui em um outro vídeo, mas não foi especificamente sobre isso, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser cagar o sistema, e para cagar o sistema eu vou alterar o fstab, ele ainda assim vai subir o sistema, mas ele vai dar um monte de erro lá e aí você já vai poder imaginar mais ou menos o que pode acontecer. Então novamente, isso aqui eu estou mostrando com o sistema, ele vai subir, mas ele vai dar um monte de erro durante o boot, porque eu vou apagar aqui o final, vou apagar o número 9, e ele vai mudar o ID da partição, então ele vai conseguir mapear e não vai conseguir montar. Na verdade ele vai conseguir montar no final, mas ele vai dar um monte de erro antes. E novamente, isso aqui não precisa ser aplicado somente quando acontece isso, se você mexeu no sudoers e aí você não consegue mais rodar um sudo ou alguma coisa, isso pode ser aplicado, ou você esqueceu uma senha, você precisa mudar a senha, também dá para fazer, beleza? Então dá para recuperar um monte de coisa, é como se fosse um modo de recuperação, mas a gente vai fazer isso direto no boot. Então, corrompi o negócio aqui, vou dar um reboot e você vai ver mais ou menos o que vai acontecer. Então enquanto ele estiver bootando aqui, ele vai começar a dar um monte de erro agora, ele vai tentar mapear vários failures e ele vai geralmente esperar um tempo aqui tentando recuperar e depois ele vai subir o sistema. Mas às vezes a sua tela pode travar aqui, pode dar algum erro aqui, ou depois da tela do grub ele fica tudo preto, ou você não lembra uma senha, então o que a gente vai fazer é o seguinte, digamos que ele está travado aqui, eu vou reiniciar essa máquina e assim que reiniciar eu vou pressionar a tecla E, quando ele chegar aqui, chegou aqui, aperta E, beleza? E aí você vai cair no grub. Eu sei que assusta isso aqui, principalmente se você não tem experiência, mas é só seguir o passo a passo que vai bombar. Então você vai descendo com a setinha, vai descendo, 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 até achar uma linha que começa com o Linux. Você pode ver que essa linha aqui, olha onde está meu cursor, essa linha aqui começa com o Linux. Então você posiciona o cursor nessa linha, certo? Pode ver que está o cursor aqui no cantinho, ele não está piscando, mas é o cursor. E você vai dar um end, pressionar end, ele vai lá para o final da linha. Agora o cursor está aqui. Quando você chegar nessa tela aqui, nessa linha, o que isso quer dizer? O Linux é a linha que vai carregar o kernel. Então a gente vai passar um parâmetro nele que vai interceptar. O primeiro processo do Linux é o init e o init inicia todos os outros processos. O que a gente vai fazer é manualmente dizer para ele que o primeiro processo vai ser o bash. Então ele vai abrir um terminal como o root e a gente pode desfazer qualquer coisa, beleza? Então vou apagar o quiet, vou apagar o ro. Em vez de ro, ele vai ser rw, porque o ro significa read only, que é somente leitura. E o rw é read and write. Quando a gente coloca o read and write, a gente pode modificar. Então a gente pode editar arquivo de texto, pode mudar a senha, pode fazer um escambau. E aqui o que realmente faz a jogada é colocar init igual barra bin barra bash. Lembrando que o barra, ele geralmente vai ser no ponto e vírgula, a tecla do barra, porque ele vai estar no teclado US aqui no grub. Então rw vai me dar permissão de escrita. E o init, eu estou falando o seguinte, o init, que é o primeiro processo do sistema, não vai ser o init mesmo. Ele vai ser o barra bin barra bash. E aí a gente salva isso com f10. Então f10, ele vai botar, só que em vez de entrar no sistema, ele cai nessa tela aqui com o terminal. E pode ver que ele está com o usuário root aqui embaixo. Então se eu der um ctrl l, eu estou com o usuário root. Agora eu posso desfazer qualquer coisa. Então se você instalar um driver da NVIDIA, é só você desinstalar. Então você pode rodar um script da NVIDIA lá que desinstala. Se você perdeu a senha, você dá um peswd e coloca o nome do usuário e aí você muda a senha dele. Então aqui basicamente você vai desfazer o que foi feito para recuperar o sistema. Então nesse caso, eu lembro que eu modifiquei o barra etc, barra fstab. Então deixa eu entrar aqui no fstab. Ó, estou aqui. Então o que eu fiz aqui? Lá no final, lembra que eu apaguei o número 9, certo? Então eu vou adicionar o número 9 aqui. Beleza. Esc 2.wq. O 2 pontos aqui é o... É o ccdilha, eu acho. Não. É o ccdilha 2.wq. E agora eu recuperei ele. Para iniciar a partir daqui, agora a gente já recuperou. Você faz aqui o que você precisa fazer. Então você tem que manjar um pouquinho de linha de comando para tentar desfazer. Mas quando você entende o que você tem que desfazer, é só desfazer e iniciar de novo. Eu posso dar um exec, barra sbin, barra init. Enter. Ó, ele sobe tudo normal, tudo com ok, porque agora ele consegue fazer o mapeamento da partição. Vamos reiniciar para garantir que está tudo certo. Então eu vou dar aqui um reiniciar. E agora ele não pode mais dar aqueles failed que ele estava dando antes. Então eu vou dar um enter. Isso aqui vai servir para qualquer distribuição, galera. Que vai ter um grub. Se você não conseguir entrar no grub, aí é uma outra coisa. Porque aí você precisa configurar o grub para ele aparecer o grub. Alguns aparecem só splash art da distro. Mas se aparecer splash art da distro, se eu não me engano, você pressiona alt tab. E ele vai aparecer o grub. E aí no grub você pressiona a tecla E. Então beleza, não deu erro. Chegou aqui na tela de login. Se eu colocar aqui o usuário e senha, eu consigo logar normalmente. E aí conseguir recuperar o sistema. Beleza, pessoal? Então, novamente, serve para qualquer problema, desde que você saiba o que fazer na linha de comando. O que esse procedimento faz é intercepta o boot e te dá um terminal com o usuário root. E aí com o usuário root você desfaça qualquer coisa que você fez. Fechou, galera? Então é isso aí. Se você tiver qualquer problema, não conseguir resolver alguma coisa, comenta aí que a gente tenta te ajudar. Beleza? Um grande abraço e tchau.